Olha, eu anotei esse nome porque ele é tão importante que nós não podemos errar. Chama-se dissecção arterial. Isso pode provocar acidente vascular cerebral em jovens. Eu estou aqui ao lado do doutor Irapuá Ferreira, que vai conversar com a gente a respeito deste assunto. Doutor Irapuá, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Bom, primeiro vamos falar o que é exatamente isso. E por que para os jovens é tão importante saber e pode se tornar tão grave? Dissecção arterial é um rasgo na parede da artéria que pode causar uma oclusão da artéria e ocasionar um AVC. Se ocorrer um entupimento, uma obstrução das artérias que levam sangue para o cérebro. A dissecção arterial das artérias cervicais é a principal causa, segundo alguns estudos, de AVC em jovens. Jovens, a gente considera AVC. Então, a maior causa é esse problema. Segundo alguns estudos, é a principal causa. Por que se fala pouco sobre isso, doutor? Primeiro porque AVC em jovens, de forma geral, é menos comum do que na população geral. Apesar de AVC ser a principal causa de incapacidade no país e a segunda causa de morte, ainda é menos comum na população jovem do que na população mais velha. Então, ainda assim, é uma doença que, sendo comum, sendo a causa comum de AVC nessa população, ainda não é uma doença muito comum. Agora, onde é que acontece dentro do nosso corpo essa dissecção arterial? O que é essa artéria? Onde elas estão? A dissecção pode acontecer em qualquer artéria do nosso corpo. Bom, a dissecção é um raso na parede da artéria, uma ruptura da parede da artéria e é uma comunicação do sangue, que é para estar na luz da artéria, para outras camadas da parede arterial. Se isso ocorrer, pode ocorrer um entupimento, uma oclusão dessa artéria. Isso pode acontecer em qualquer artéria do nosso organismo. Pode acontecer na aorta, por exemplo, na aorta abdominal, na aorta torácica e também nas artérias cervicais. Se ocorrer nas artérias cervicais, pode ocasionar um AVC. Nós temos aqui essas estruturas, né, doutor, que mostram exatamente onde elas estão localizadas. Sim. Então, o que é muito importante essa gravura, ela mostra as artérias caróticas e as artérias vertebrais. Existem quatro grandes artérias que causam, que levam sangue para o nosso cérebro. As artérias vertebrais, que levam sangue para a região posterior do cérebro. E as artérias carótidas, como a gente pode ver aqui, que levam sangue para a região anterior, para a frente do cérebro. Então, essas quatro grandes artérias são as artérias cervicais, que levam um fluxo de sangue para o cérebro. Para pontos distintos, né? Para pontos distintos do cérebro. Quando acontece uma obstrução ou uma oclusão dessas artérias por qualquer causa, seja uma placa de colesterol, seja um coágulo que saiu do coração, entupiu essa artéria, seja uma dissecção, acontece uma obstrução ao fluxo de sangue e ocasiona um AVC, um AVC isquêmico. Certo. Então, pode ser por qualquer um desses obstáculos. A dissecção, especificamente, é uma ruptura. Sim. Como é que ela se dá? Vamos ver aí. Passar o próximo. Vamos lá, na próxima tela aí, ó. Então, o que acontece? A parede arterial, ela é formada por três camadas. Tem uma camada mais externa, uma camada média chamada e uma camada interna. Quando acontece uma ruptura de uma dessas camadas para a outra, o sangue que está dentro do vaso, ele extravasa para dentro dessas camadas. Certo. Como a gente pode ver aqui, o sangue corre dentro do vaso, dentro da artéria, e quando acontece uma ruptura dessas camadas, o sangue entra e disseca, separa as camadas. Entendi. A própria pressão do sangue vai fazendo essa separação. Sim. O fluxo de sangue é para dar dentro da luz do vaso. Se o sangue sai dessa luz e penetra entre as camadas da artéria, da parede arterial, isso vai o quê? Pode fechar a artéria, como a gente pode ver no... Na próxima lâmina? Vamos, na próxima, na tela, vamos lá. Justamente. Então, aqui é um exemplo. O sangue correndo dentro da luz do vaso, acontece uma dissecção, que é um rasgo dessa parede, da parede da artéria, e o sangue penetra. O sangue pode ter dois caminhos aqui. Ele pode, por exemplo, entupir a artéria, como nesse caso, a dissecção, o sangue penetra entre as camadas, empurra o lúmen, fecha o lúmen da artéria, ou o sangue pode ir para fora. Empurrando a camada mais externa. Nesse caso, forma o que a gente chama de pseudoneurisma, que é uma dilatação da parede arterial. Não é um aneurisma verdadeiro, porque não é um aneurisma sacular, que rompe, que a pessoa faz uma ressonância de escopio de um aneurisma. É dito um pseudoneurisma, um aneurisma falso, porque ele não tem todas as camadas. Ele é provocado pela dissecção. Muito bem, olha, muito interessante. Vamos agora a pontos importantes, doutor. Primeiro que o senhor trouxe esquemas aqui, né, desenhos, de casos em que não houve uma ruptura, ela não rompeu, o sangue não saiu da artéria. Ele não sai, ele fica mesmo dentro desse saco que se forma aqui na estrutura? Então, isso é importante. Em alguns casos, esse pseudoneurisma pode romper e pode provocar o que a gente chama de um sangramento local ou hemorragia subaracnoide, por exemplo, dependendo da localização dessa artéria. Isso torna o caso mais grave, né? Sim, pode acontecer. Nesses casos, há uma gravidade diferente, entendeu? Porque quando acontece a dissecção arterial, quando ela ocorre, qual o sintoma mais comum? Geralmente é dor, dor de cabeça, dor no pescoço, às vezes pode ter sintoma local. Por exemplo, esse aneurisma que se formou, ele pode comprimir o nevo, por exemplo. E aí, causar uma queda da pálpebra, por exemplo, né? Ou algum sintoma compreensivo local. Algumas vezes, essa dissecção, ela pode ocluir o lúmen da artéria, né? Obstruir a artéria. Aí, nesses casos, provoca AVC. Mas não é a maioria dos casos de dissecção arterial que acontece AVC. Só acontece AVC quando acontece uma obstrução desse furo de sangue ou quando um coágulo que se forma, nessa figura que demonstrou, se desprende e provoca uma obstrução distal, uma obstrução mais distante, na artéria acima. E como é que a pessoa desenvolve isso, doutor? É genético? É através de um acidente? É através de alimentação? Como é que ela acaba tendo um quadro como esse? A gente divide as dissecções arteriais em dois tipos, né? Tem as dissecções arteriais traumáticas, por exemplo, tem um trauma direto na artéria, né? Um trauma no pescoço, um acidente de carro, por exemplo. Mas a maioria dos casos de dissecção é dito espontânea. Não há nenhum trauma direto. Mesmo nesses casos de dissecção espontânea, algumas vezes o paciente pode ter uma história de trauma menor. Às vezes o paciente pegou muito peso na academia, foi para um... Peso na academia pode provocar isso? Então, isso que eu deixo de falar. Não é a academia em si. Existe o trauma direto e existem as dissecções espontâneas. Nas dissecções espontâneas, muitos dos pacientes têm uma história de trauma pequeno. Às vezes no cabeleireiro, na quiropraxia, às vezes na academia, crossfit, por exemplo. Mas alguns pacientes têm uma alteração do colágeno, por exemplo, que pode predispor. Ou um quadro infeccioso que pode fragilizar a artéria. Isso é um fator de risco. São eventos que podem predispor. A gente não pode dizer que isso ocasionou. Não é todo mundo que vai para a academia, que pega 50 quilos do supino, por exemplo, e vai ter isso. Não estou dizendo para a gente não fazer atividade física. Deixando claro que essas atividades não são vilãs. Não, não são vilãs. O que pode acontecer? Em alguns pacientes, a gente tem na história uma atividade física excessiva com hiperestensão no pescoço, que pode ser um fator precipitante em alguns pacientes. Mas por que esse paciente tem isso e o outro não tem, a gente não sabe ainda. Uma queda pode provocar? Se uma queda, por exemplo, um trauma com hiperestensão no pescoço, pode provocar assim uma dissecção. Ou pode ser um fator precipitante. Muito bem. Então, só para deixar claro que uma queda simples pode provocar, assim como uma academia e outra... Não existe um vilão específico, né? Para esse doutor Irapuá não estar condenando nada, nem ninguém a princípio. Agora, doutor, e a prevenção? Como é que as pessoas fazem para evitar que isso aconteça? Não. É impossível evitar a dissecção, entendeu? É impossível. Não dá para evitar a dissecção. Dissecção é uma alteração na parede do vaso, é uma ruptura na parede do vaso. O que a gente tem que fazer é assim, se o paciente tiver sintomas e a gente identificar que o paciente tem uma dissecção, a gente vai tratar a dissecção. Geralmente, o objetivo do tratamento da dissecção, o principal objetivo é evitar que o paciente tenha um AVC. Então, se o paciente com queixas, como dor de cabeça, persistente, refratária, dor no pescoço ou algum sintoma neurológico, foi ao neurologista suspeitou dissecção arterial das artérias cervicais, da artéria carótica, da artéria vertebral que a gente mostrou, vão abrir mão de alguns exames complementares, como antitomografia, angioressonância. Identificando a dissecção, a gente vai usar uma terapia antitrombótica, são antiplaquetários ou anticoagulantes. É tomar remédio contra trombose. É, na verdade, sim. São antitrombóculos. Que pode ser um antiplaquetário, como AS, por exemplo, aspirina, clopidogrel, ou anticoagulante em alguns casos. Para quê? Para evitar que essa formação desse coágulo aqui, que a gente viu aqui, ele se desprenda anticoagulantes e provoca AVC. Olha só. Agora, nada de ficar tomando remédio sem orientação, né? Não. Você não pode agravar um quadro que deve ser outro diagnóstico, né? É, não estou indicando usar a proflaxia com antiplaquetário, por exemplo, nem anticoagulante. Em alguns casos, quando a gente identifica a dissecção, aí o médico vai orientar o paciente. Existem casos cirúrgicos? Sim, existe casos cirúrgicos, a minoria dos casos, né? Quando é cirúrgico, geralmente é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, faz um cateterismo cerebral e, às vezes, pode colocar um estente ou alguma coisa do tipo, mas isso é a minoria dos casos no tratamento da dissecção. O tratamento padrão, padrão ouro, no tratamento da dissecção arterial, é cervical, é medicamentoso. Muito bem. Doutor Irapuá, quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado, muito bom mesmo. Obrigado por ter vindo e esclarecido para a gente um pouco dessa situação que envolve dissecção, dissecção arterial.